Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, aqui é o professor Matheus e hoje nós vamos falar sobre a nossa unidade 5, na aula 3 da unidade 5, ok? Lesson 3, unidade 5, ok? Unidade 5, 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 ok? Ok? So, let's begin, ok? Vamos começar então, pessoal. Lembra que a gente estava falando sobre movies, sobre series, lembra dessas coisas? Então, a gente vai continuar um pouquinho ainda mais esse assunto. What is the movie like? O que será que eu estou perguntando? What is the movie like? What is the movie like? Exemplifica o assunto de hoje. Por quê? A gente está falando de como é que foi o filme? Como é que esse filme é? Ele é bom? Ele é ruim? Ele é mais ou menos? Ele, nossa, é entediante, é chato? É isso que a gente vai aprender a falar hoje. E quando a gente quer perguntar como é que foi alguma coisa, como é que essa coisa é? What is the movie like? Como é que foi o filme? Como é que o filme é? Tá bom? What is the movie like? What is the movie like? Consegue repetir aí? Vou falar mais uma vez. What is the movie like? Como é que o filme é? Quando eu quero dizer, então, aqui, ó. It's ok. It's ok. It's ok. Então, what is the movie like? It's ok. É bom. Tranquilo. Ok. Ok? Alright. What is the movie like? It's boring. It's boring. É um filme chato. Já assistiu algum filme chato? Um filme que você pensa, ui, 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 ui. It's so boring. It's boring. Esse, então, é a maneira como a gente diz que o filme foi chato. Chatinho. Ok? Alright. What is the movie like? It's interesting. It's interesting. É quando pega a sua atenção. Você quer ver ele até o final. O que acontece. It's interesting. Ok? Então, vamos revisar aqui o que a gente viu até agora. It's ok. Para um filme que é tranquilo. It's boring. Boring. Como a gente quer falar que é chato. Então, it's ok. It's boring. It's interesting. Interesting. Ok? It's interesting. Alright. Próximos. It's terrible. Terrible. É um filme terrível. Ruim. Horível. Tá bom? It's terrible. É um filme ruim. Ruim. Ok? Então, it's terrible. Não esqueçam de repetir aí, pessoal. It's funny. It's funny. It's funny. Quer dizer, então, que o filme foi? Engraçado. Bom, vocês gostam de filme engraçado? Eu gosto. São os meus favoritos. Filmes engraçados. Então, quando o filme é bem engraçado, it's funny. 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 Alright? It's funny. Alright. E quando é assustador? It's scary. It's scary. Ok? Scary. It's scary. É assustador. Scary. Alright? Esse é um que é bem assustador. Não recomendo. It's scary. Ok? É assustador. Alright? Guys, let's talk homework now. Vamos falar, então, de tarefa de casa. Alright? Vamos lá para page 12. Página 12. Ok? Page 12. Exercise number one says, match the columns, associa as colunas. Hum. Então, você vai olhar ali para as figuras. Ah, tem as figuras, tem o pessoal assistindo coisas na TV, né? On the TV, on the cell phone. As pessoas estão assistindo ali. E a gente vê que reação que elas estão tendo. Elas estão felizes? Está interessante? Está chato? Está engraçado? A gente aprendeu a dizer essas coisas hoje. Então, ali na segunda coluna, você tem essas frases ali. It's boring. It's interesting. It's funny. It's terrible. And it's scary. Ok? E vocês vão ter que associar ali. Então, a letra A, ali na letra A, ela está achando engraçado? Ela está achando chato? Ela está achando assustador? Procurem lá como é que fala isso em English e coloquem a letra A no lugar. Alright? Entenderam? Tudo na paz? Ok. Qualquer dúvida, volta o vídeo lá que a gente aprende a falar essas coisas. Alright, guys. E na page 13? Page 13. Na página 13. Ok? We have exercise number 3. Exercício número 3 que fala What's your opinion? Ok? What's your opinion? Qual é a sua opinião? Bom? Então, eles pedem ali. Qual é a sua opinião? Sobre esses tipos de programas e plataformas. E aí? Para você me dizer. Você gosta? Você não gosta? Lembra? I like. I don't like. Ou, o que a gente aprendeu hoje. It's boring. It's interesting. It's funny. Bom, a gente vai usar as frases que a gente aprendeu hoje. It's interesting. It's funny. It's terrible. It's scary. Ok? Para responder essas coisas ali. Então, vamos lá olhar. Tem vídeo streaming. Vídeo streaming. O que vocês acham? It's boring. It's funny. It's interesting. It's ok. E aí? O que que é? Music videos. Music videos. Vídeos de música. E aí? It's boring. It's interesting. O que que é? Serious. Serious. Séries. E aí? Tem uma série ali. Best friends. E aí? Série. Vocês acham boring? Vocês acham interesting? Vocês acham ok? O que que vocês acham? Funny? Coloca lá. Movies. Tem mega cars? Acho que a gente reconhece esse mega cars, né? Pois é. Então, olha no movies. It's funny. O que que vocês acham? O mega cars é funny, é interesting, é boring. Como é que é? News. 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 Lembra? Do jornal, do noticiário. News. Alright? O que que vocês acham? É boring? É interesting? É funny? Não sei. Vocês coloquem lá. E nos cartoons? Adventure. Adventure. Ok. What do you think? Do you like it? It's funny. It's ok. It's boring. It's interesting. O que que vocês acham aí? Ok? Para completar com essas respostas. Guys. That's it for today. É isso aí por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Goodbye. Bye. 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 O que é isso?